O laser é uma terapia que ajuda muito na cicatrização de ferida. Ele acelera todo o processo de cicatrização. Então, se você está com uma ferida que não cicatriza, procure um profissional da saúde, um enfermeiro, de preferência um enfermeiro estomaterapeuta, que ele vai te ajudar a fazer esse tratamento das suas feridas e você vai ver quanto é maravilhoso e o quão rápido é o processo de cicatrização. Olá, eu me chamo Elisandra Caires, sou enfermeira estomaterapeuta e nesse vídeo eu vou te falar sobre o tratamento com laser em feridas. Então, se você tem uma ferida que está de difícil cicatrização, fique ligado nesse vídeo e eu vou te explicar o porquê que é tão rápido, tão eficaz, eficiente esse tratamento com laser. O enfermeiro estomaterapeuta, ele é um enfermeiro que é capacitado em três áreas. Ele faz uma especialização e nessa especialização ele vai estudar sobre todos os tipos de feridas, sobre estomias, que são aquelas pessoas que têm a bolsinha de colostomia, ileostomia, quem tem gastrostomia, enfim, tudo o que é voltado à exteriorização de um órgão para fora do corpo. E também ele é especialista em tratamento de incontinências, incontinência urinária, incontinência anal ou fecal. Então, o enfermeiro estomaterapeuta, ele estuda essas três áreas. No meu vídeo anterior, eu falo de feridas crônicas. Então, se você tem dúvida quanto que é uma ferida crônica, vá lá no meu vídeo anterior, que lá eu tenho uma boa explicação quanto a isso. Agora, voltando a você que tem uma lesão e quer acelerar o processo de cicatrização, então, nada melhor que a utilização do laser. Pessoal, eu faço atendimento particular e eu utilizo o laser da DMC, que vem nessa maletinha. O laser que eu comprei é o EC. Então, toda vez que a gente utiliza o laser, a gente faz uso do óculos de proteção. Então, tanto o profissional quanto o cliente, paciente, tem que fazer uso do óculos de proteção, tá ok? Eu vou contar uma história de um atendimento, e esse atendimento ocorreu há um ano. Pra quem não me conhece, eu trabalho em um ambulatório de estomaterapia de um hospital da Zona Norte de São Paulo, um hospital super conceituado, e eu também faço atendimento particular. Então, essa história é de um atendimento particular. Então, eu ia na residência dessa cliente, e como que funciona uma consulta em residência? Primeiro, você tem que colher todos os dados do paciente, fazer um levantamento todo histórico, a gente faz o que chama de anamnese, pra saber as rotinas, os hábitos, os hábitos alimentares, também se tem comorbidades, antecedentes, e assim a gente consegue ver como que é conduzido em casa também, como que é realizado os curativos. Essa minha cliente, ela tinha uma lesão na região do maléolo, que é a região ali do tornozelo, há mais de três anos, isso mesmo, três anos de feridas. Então, você imagina, a pessoa fica um pouco desmotivada, porque é muito tempo de lesão, e ela fica descrente de todos os tratamentos, e quando eu cheguei e falei, olha, além do curativo, que eu utilizo placas de alta tecnologia, eu também trabalho com o laser. Só que ela desconhecia o trabalho do laser. Aí foi onde eu apresentei, falei dos benefícios do laser, porque, pra quem não sabe, o laser, ele estimula uma célula que chama fibroblastos, que é a célula principal célula na cicatrização, na formação de novos tecidos. Aí eu fui explicando pra ela a importância do laser, porque é muito importante o cliente acreditar no tratamento. Ele não pode ser descrente do seu tratamento. E também seguir todas as orientações, porque, pra quem não sabe, 50% é responsabilidade do profissional, e 50% é responsabilidade de quem tem a lesão. Então, quem tem a lesão, ele tem que seguir todas as orientações. E como eu disse, essa minha cliente tinha três anos de ferida, já tinha utilizado vários tipos de curativo e nenhum resultado. Uma coisa que eu orientei pra ela, e também é bom eu estar passando aqui, é que ferida não se lava no banho. Ferida tem que ficar fechadinho com o curativo e fazer a troca no momento correto com a indicação do profissional da saúde. E tem muitas pessoas que retiram o curativo, entram lá debaixo do chuveiro, lavam com água e sabonete, achando que tá fazendo um grande benefício pra ferida, e, na verdade, você está atrapalhando todo o processo de cicatrização, levando o risco de ter uma infecção, e aí a ferida fica estagnada, aquela ferida que não sai do lugar, ou até mesmo piora, por conta de hábitos errados feitos dentro de casa. Então, uma das coisas que eu oriento é curativo fechado. Outra coisa que eu sempre questiono é se o cliente toma sol. Não quero dizer sol lá na lesão, mas sim tomar sol em alguma parte do corpo, de preferência, ou nos braços, uma parte da perna, tirando a área da lesão, por conta da vitamina D. Já é comprovado que pessoas que têm baixo teor de vitamina D, atrapalha totalmente o processo de cicatrização. Então, precisa sim tomar sol, tomar sol no horário correto, aquele sol da manhã, de 15 a 20 minutinhos, mas não pode deixar de tomar sol. Quem tem a impossibilidade de sair de casa pra tomar sol, pelo menos aquele sol da janela. Abra a janela, a pessoa que é impossibilitada de chegar próximo à janela, alguém da família, ajude, leva, fica contabilizando o tempo. Também não vai esquecer a pessoa lá no sol. Eu sempre estou orientando, porque é importante também fazer o exame da vitamina D, e ver como que está as taxas aí na corrente sanguínea. E sem contar as orientações de tomar medicações corretamente. Pessoas que têm diabetes, têm que tomar medicação no horário correto, fazer o uso da insulina corretamente, não pular horário. Familiares, ficar em cima, verificar se realmente a pessoa está tomando a medicação corretamente. Essa minha cliente tinha uma úlcera varicosa, por conta da insuficiência venosa. Na minha avaliação, eu inspecionei que no leito da lesão, havia um tecido escuro, que é a necrose de coagulação, e um tecido amarelado, que é a necrose de liquefação. E esse tecido tem que ser removido. O enfermeiro estomaterapeuta, ou o enfermeiro capacitado, pode estar fazendo essa remoção, que chama desbridamento. O desbridamento utiliza pinça, tesoura ou lâmina, mas é um desbridamento conservador. Então, por isso que o enfermeiro tem que ser capacitado para tal. Eu realizei o desbridamento, e com isso deu para visualizar um tecido viável. O tecido viável é aquele tecido mais vermelhinho. E é isso que a gente quer, um tecido vermelho dentro da lesão, um tecido de granulação. Com o tempo, eu fui ainda realizando um desbridamento, e utilizando um gel desbridante. O gel desbridante, ele vai ajudar a fazer amolecimento da lesão. Então, é um desbridamento autolítico, que ele vai fazer com que as células também, faça a remoção desse tecido morto. Também existe o desbridamento enzimático, que é através da papaina. Então, o enfermeiro, através da sua avaliação, que ele vai estar determinando o tipo de cobertura, que é o curativo utilizado. E assim, eu fui fazendo o desbridamento. Até que alcancei um tecido viável, e fui fazendo as aplicações do laser. Porque o laser, ele no tecido necrótico, ele não vai ter efeito nenhum. Porém, bordas, no leito que está vermelhinho, aquele tecido viável, sim, ele vai acelerar o processo de cicatrização. Fazendo que os fibroblastos multipliquem as células, crescendo o tecido ali naquela região. Sem contar que o laser, ele também, além de fazer acelerar o processo de cicatrização, ele tem uma luz, que é o infravermelho, que ele faz uma ação anti-inflamatória, e também analgesia. Então, quem tem dor na região, com a aplicação dessa luz, vai ajudar a amenizar a dor ali no local. Então, a gente pode trabalhar com a luz vermelha, e a infravermelha junto, ou separadamente. Tanto no leito, quanto ao redor, nas bordas, margens, aqueles tecidos adjacentes. Então, pode ser feita a aplicação. Então, o estomaterapeuta, ele vai estar vendo certinho, porque ele tem o curso, a especialização de como utilizar o laser, e acelerar o processo de cicatrização. E como eu disse, essa meia cliente tinha uma insuficiência venosa. Isso requer o uso de meia elástica. E tem muitas pessoas que têm insuficiência venosa, mas não querem usar a meia. Por dificuldade em colocar, achar que é ruim ficar com ela o dia todo, porque aperta demais. Mas a meia, ela tem a função de ajudar o retorno venoso. Aquele sangue que saiu lá do coração, e chegou até lá na pontinha do dedo, ele tem que retornar. E quando a pessoa tem uma insuficiência venosa, esse sangue não consegue retornar totalmente. Acumulando nos pés, fazendo uma pressão, não vou entrar em tanto detalhe, mas essa pressão faz com que a pele não aguenta, e faz o rompimento dessa pele. Então é imprecedível o uso da meia. Essa minha cliente seguiu todas as minhas orientações. Eu fiz os curativos, utilizando as coberturas corretas, utilizei o laser, ela usou a meia, e foi um sucesso. Nós conseguimos a cicatrização, porque não depende só de mim, como eu disse, em dois meses e meio. Às vezes você vai pensar, dois meses e meio é muito tempo. Mas pensa, uma pessoa que está com essa ferida há três anos, gente, é muito tempo três anos. Então, dois meses e meio foi um sucesso. Mas não pensa que para por aí. A pessoa não se cuidar, fazer as recomendações, tomar a medicação correta, usar a meia, vai ter recidiva. A ferida volta a abrir. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Cicatrizou a lesão, ela ficou super feliz. Eu também muito feliz, porque o que eu mais quero é ver o meu cliente feliz, me indicando para outras pessoas. Então, gente, eu estou fazendo aqui uma troca de experiência, e para você que tem lesão, eu te oriento, procure um profissional, vê se ele utiliza o laser e também siga todas as recomendações do profissional da saúde. Existem outras terapias, como bota de una, terapia compressiva, com multicamadas. Isso vai depender da avaliação do profissional, qual a terapia mais indicada no momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu vou estar respondendo. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita, se inscreva, acione o sininho. Todo domingo, 10 horas, tem vídeo novo, que vocês não vão se arrepender e estar acompanhando, porque aqui eu trago conteúdo voltado para a saúde. O que é mais importante na nossa vida? A nossa saúde. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e fiquem com Deus.